O prefeito municipal de Rolim de Moura, Luiz Adermir Choque, autorizou o teste seletivo na área da saúde aqui no município de Rolim de Moura. Eu estou com a Rosaneu da Costa, que vai dar mais detalhes sobre esse teste seletivo. As inscrições já estão abertas, as inscrições serão no período de 22 a 28 de agosto, né? Sendo uma vaga para médico neurologista, uma vaga para médico otorrino, laringologista, dois médicos ultrassonografistas 20 horas, um médico clínico geral para o SAI, dois médicos clínicos geral para atenção básica e seis técnicos de higiene dental. A contratação, ela será pelo período de seis meses, tá? Ela foi autorizada para contrato por prazo determinado de seis meses e nesse intervalo o município, aí ele tem que estar já agilizando o próximo concurso, né? Porque nós já temos um teste seletivo em vigor, onde houve a contratação de vários médicos para cumprir a carga horária no município e esse processo seletivo, ele vem de encontro a quê? Ele vem de encontro ao SER, porque no último processo seletivo não compareceu interessados para médico neuro e nem de otorrino, tá? Ele também vem de encontro a nossa atenção básica, porque nós temos ainda duas unidades no município sem credenciar no Ministério da Saúde e nós estamos pagando isso com recurso próprio. Também vem de encontro a nossa saúde bucal, a nossa saúde bucal que está desfalcada há algum tempo, então esses técnicos será para auxiliar tanto os nossos dentistas que são concursados, quanto os dentistas também que passaram no último processo seletivo do município. Onde serão feitas as inscrições? As inscrições, elas estão sendo feitas aqui na Clínica da Mulher, tá? Na Avenida Tocantins, aqui no bairro Planalto, tá? Elas estão sendo efetuadas das 7h30 até as 13h30, nós estamos à disposição para receber todos os interessados.